O exército de Pequim deu continuidade hoje aos exercícios militares no Estreito de Taiwan, em retaliação à visita da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, à ilha. Parte dos mísseis caiu em águas japonesas, levando ainda mais a tensão na região. O incidente aconteceu horas antes de Pelosi chegar ao Japão, sua última parada nessa viagem à Ásia. A China lançou 11 mísseis. Nenhum atingiu Taiwan, mas eles caíram muito perto, no oceano, no entorno da ilha. Tóquio afirma que cinco mísseis caíram em águas japonesas e reclamou formalmente com a China. O incidente é inédito entre os dois países. Só nas primeiras horas dos exercícios militares, a China sobrevoou a região com 27 caças de guerra. 22 deles chegaram a ultrapassar a linha marítima que separa os limites territoriais. A China faz essas operações com frequência, mas desta vez há rumores de que é só o começo da reintegração e domínio definitivo da ilha. Pequim classificou a visita de Nancy Pelosi como uma provocação irresponsável e alertou que isso não ficaria sem resposta.